Eu quero agradecer a você que durante todo o ano de 2022 esteve conosco aqui no Centro de Evangelização, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera, você que durante todo esse tempo caminhou conosco, cantou, aplaudiu, orou, nos ajudou, nos animou, nos deu força para chegarmos esse ano vibrando de alegria, agradecendo a Deus por tudo, meu muito obrigado. Obrigado você, irmão, irmã que esteve aqui, orando, confiando nesse ano difícil de 2022. Graças a Deus nós estamos aqui. Graças a Deus chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos acompanhou e o Senhor nos deu força. Agora, junto de Jesus Cristo, Cristo Redentor, eu quero começar contigo 2023, na certeza que o Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, vai nos dar coragem, determinação, esperança, saúde e força para continuar na nossa missão, nesse ano que com certeza também não vai ser fácil, mas se creres, verás a glória de Deus, a ti, a tua família, todos da tua casa, eu desejo um feliz ano novo. Que 2023 seja conduzido pela força do Espírito Santo de Deus, que possamos continuar juntos, testemunhando Jesus Cristo, testemunhando a nossa fé, levantando o ânimo dos nossos e dizendo que vale a pena confiar, que vale a pena esperar no Senhor. E nós vamos esperar, contra toda esperança, dias melhores. E esses dias vão vir no nome de Jesus Cristo. Eu sei que muitos de vocês estão desanimados devido aos acontecimentos de 2022, mas esquecendo o passado, vamos nos lançar para o futuro, para ver a glória de Deus brilhar nesse país e nessa cidade. Então, a você amado, muito obrigado. Espero continuar contigo em 2023, na certeza que o Senhor vai nos ajudar, vai nos levantar e vai nos dar força e nós vamos ver a glória de Jesus Cristo reinar na nossa vida. Feliz ano novo para você, para a sua casa, para os seus amigos e para toda a comunidade renascida em Pentecoste, Deus abençoe vocês, que a unção poderosa do Espírito Santo nos coloque de pé diante de qualquer situação. Amém. Amém.